A denúncia levou a nossa equipe de reportagem até esta casa no bairro de Engenho Velho, Jaboatão Não encontramos ninguém dentro do imóvel No terraço já era possível ver uma grande quantidade de gatos Alguns com sinais de que estão abaixo do peso e doentes Mas é aqui no quintal da casa onde a situação é ainda pior Flagramos 14 cachorros A maioria aparentava estar bastante debilitada Magros, os cães, segundo os vizinhos, estavam sem alimentação Este vídeo feito por um morador na semana passada Mostra um cachorro morto por falta de cuidados O animal teria ficado dias no mesmo local O que provocou um forte mau cheiro Mas este outro vídeo é ainda mais chocante As imagens são fortes Nelas é possível ver os cachorros praticando o canibalismo Com fome, os animais mataram o cão e comem a carne para não morrer De acordo com os vizinhos, estas cenas são constantes Há dois anos eles sofrem com essa situação Convive com essa situação Com esse mau cheiro, a catinga Pessoas doentes do coração Os cachorros morrem, ela enterra aqui e joga? Ela enterra aqui Quando ela não enterra, ela joga na casa do vizinho Até o zoonose que a gente tem aqui, que é da prefeitura Já veio buscar Ela não sei o que faz, eu acho que paga Eles traz tudinho de volta Esta senhora, de 95 anos, mora bem ao lado da casa E sofre com o mau cheiro, os latidos e a falta de higiene Um dia desse eu fui, eu não consegui dormir Eu fui desapartar, peguei uma pedra para desapartar os cachorros Eu fiquei tremendo Meu esposo, ele estava matando Estava arrancando os pedaços do cachorro Ele lá deitado, sem poder se levantar Eu fiquei com pena, né? Porque é animal, é uma vida, né? E a dona José foi com 95 anos sofrendo com essa situação? Com certeza, e ninguém consegue dormir não É uma zoada muito grande Está sério mesmo, viu? Os moradores já não sabem mais o que fazer com a situação Este vizinho já procurou até a polícia, mas nada foi feito até agora Já fui na delegacia de Jabotão, delegacia de polícia civil, já fui Já fui na delegacia de meio ambiente, certo? E já fui no CVA E nada resolveram Ninguém veio aqui? Ninguém veio aqui A única pessoa que veio aqui, não Foi o pessoal da delegacia de meio ambiente da cidade, do Recife E o pessoal do Gama Ele disse que não pode fazer nada se não tiver ninguém que toma providência séria E não havia nada se lembra